E aí, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, friozinho, friozinho, continua, acho tão engraçado, ontem eu falei que tava morrendo de frio lá no Murubis, né, aí o pessoal comentou, alguém comentou, algumas pessoas comentaram, é, mano, aqui onde eu moro tá 43, aqui onde eu moro tá 39, e em São Paulo tava frio danado, aqui em Jundiaí continua gelado, por isso que eu tô com a parca da sal que eu peguei lá em Alphaville, tem a branca e tem a vermelha, tem uma preta também, hoje tá quentinha pra usar, aí ontem o pessoal no estádio perguntou pra mim, na live de intervalo, lá no estádio, porque você não tá com a parca que você falou, que era bonita e tal, e só pra esclarecer, quando a gente fica no setor de imprensa, não pode usar nada do São Paulo, aliás, não pode usar nada de nenhum clube, por exemplo, se eu for com uma roupa do, sei lá, do Real Madrid, não pode usar, porque é o setor de imprensa, né, você não pode usar nada do São Paulo, e aí que mora o problema, porque eu só tenho roupa do São Paulo, pra você ter uma ideia, aquela blusa que eu tava ontem, jeans, né, que é grande, quente, é do meu enteado, tive que roubar dele, porque eu não tenho roupa pra usar, no friozão, assim, acho que eu tenho uma ou duas jaquetas, uma preta também, acho que duas pretas, eu não tenho roupa pra usar, se não é do São Paulo, então, ó, essa aqui você confere, você sabe que você confere lá na Sal Store, lá de Alphaville, o endereço tá no, o link do WhatsApp dele está na descrição do vídeo sempre, tem a restauração das camisas, eles entregam pra fora do Brasil, pro Brasil inteiro e pra fora do Brasil também, tá? Meus amigos, olha só, sorteio da camisa, hoje coloquei a camisa do Rafinha aqui, mais perto, pra você, é, se inscrever no canal, pra participar, hoje, Érica, minha assessora, já colocou a camisa no correio pro rapaz do ganhador lá de Brasília, que eu sempre peço pra ela, ela coloca pra mim, que ela conhece o pessoal lá, chega essa semana pro ganhador lá de Brasília, que ganhou a camisa dos 1535 mil, e agora essa aqui vai de presente pra você, junto com esse bonezinho da Niuera, novinho, é, quando a gente chegar a 1536 mil inscritos, peço pra você se inscrever no canal, hoje, e deixar o like, já deixa o like, muita gente ficou com pena de mim, que eu passei frio e deixou o like no vídeo, muito obrigado. Ontem, hoje, ontem eu falei que a gente ia fazer o comentário e o comentário, só que aí surgiram umas informações aí, que eu queria muito conversar com vocês sobre reforços, e também sobre essa situação do esquerdo, classificação, o que o Zubeldia falou, então amanhã, a 1 da tarde, a gente faz o comentário e comentários, hoje eu queria falar sobre uns assuntos com vocês, porque eu senti que o Zubeldia tá, na verdade o Zubeldia tá precisando de reforço, né gente, e eu queria fazer um questionamento aí, que tá no título do vídeo, o São Paulo ganhou uma grana nos últimos dois meses, e eu queria saber onde foi parar esse dinheiro, será que não tem dinheiro pra contratar pelo menos um lateral esquerdo, né, que a gente tá sentindo carências no elenco. Só pra lembrar, somos patrocinados pela KTO, vou colocar o login da KTO aqui, sempre pra você fazer o seu cadastro usando o código BAROLO, né, que você tem 20% de bônus no primeiro depósito, você faz, clica, tá sempre no primeiro comentário fixado, todo vídeo nosso, no primeiro comentário fixado, tá o link da KTO pra você usar, e aí você ajuda a mídia alternativa no crescimento, ajuda as empresas que ajudam no crescimento da mídia alternativa, e tem benefícios também quando você se diverte com a KTO, fazendo sua fezinha, usando o código BAROLO, então você tem as suas promoções, as promoções garantidas da KTO. Aproveite, tá, e aí você prestigia, não é pra ficar rico, não é pra ficar, já falei, é com responsabilidade, ah, você sabe fazer, você sabe se divertir sem fazer loucura, sem fazer besteira, você sabe, eu tenho certeza que você sabe disso, tá. Bom, vamos lá, com a rodada, o término da rodada, o São Paulo é o quinto colocado do campeonato brasileiro, 41 pontos, só que eu quero que você preste atenção no número de jogos, o São Paulo tem 41 pontos em 24 jogos, tá na frente do Bahia, que tem 39 pontos e também em 24 jogos, só que tá atrás do Flamengo, o Flamengo tem 44 pontos e 23 jogos, tem um jogo a menos. O São Paulo tá atrás do Palmeiras, né, que tá em terceiro, tem 44 pontos também com os mesmos 24 jogos que o São Paulo, tá atrás do Botafogo, que tem 47 pontos com 24 jogos, e olha só, o São Paulo tá atrás do líder Fortaleza, o Fortaleza tem 48 pontos em 23 jogos, o Fortaleza que venceu o Corinthians. Aliás, o Fortaleza líder do campeonato, acho que é a primeira vez que o Fortaleza assume a liderança do campeonato brasileiro, e aí eu tava vendo, comentando com alguns amigos, inclusive, tá até comentando nas minhas redes sociais lá no Instagram, lá no Barolo vídeo, o pessoal falando, né, Barolo, o Fortaleza, organização, o Fortaleza que não tem uma folha de pagamento alta, o Fortaleza que tem a pior logística dos times do futebol brasileiro, porque pra você sair lá do Ceará, pra fazer as viagens, não é fácil, o Fortaleza também tá em três competições, né, tá em três competições? Tá em três, agora não lembro, duas ou três competições, tá na Copa do Brasil e o Fortaleza não, tá na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, né, e tem o elenco que, olha só, e aí eu fui, eu descobri um dado, o Fortaleza quando aprovou o orçamento pra esse ano, a previsão era de gastar cerca de 250, 240 milhões, só pra você ter uma ideia, a previsão do Corinthians é um bilhão, e aí você vê a diferença, só que eu não tô falando só do Corinthians não, a diferença do Fortaleza não é só pro Corinthians, a diferença do Fortaleza é gigantesca pra vários clubes, em termos de organização, só que eu gostaria de lembrar sempre, né, que a gente tem, eu fico imaginando se os técnicos que reclamam de calendário tivessem que fazer a logística do Fortaleza, mas eu fico, eu fico, eu fico pensando, lembrando sempre, que eu acho que é importante a gente destacar que o trabalho lá do Fortaleza começou, a mudança do Fortaleza começou com o tal de Rogério Senne, vamos ser justos, vamos lembrar sempre disso, porque o Rogério Senne fez um trabalho de reestruturação no Fortaleza, na verdade, os amigos do Ceará que assistem a gente pode até confirmar ou não, mas eu acho que o começo, o start pra essa mudança no Fortaleza, que vem de organização, de ótimos dirigentes, uma ótima administração, começa com o Rogério Senne, eu acho que se o Rogério Senne não tivesse passado pelo Fortaleza, eu tô vendo de longe, tá gente, é só um palpite, eu venho de longe, eu não acompanho o Fortaleza de perto, mas eu acho que se o Rogério Senne não tivesse passado por lá e feito as mudanças que fez, reestruturado ali, o participado da reestruturação, o Fortaleza não estaria nessa situação, poderia até chegar, mas ia demorar um pouco mais, eu acho que o Rogério Senne tem uma participação muito importante nessa reestruturação do Fortaleza, e tá aí, organização, não gasta altos salários com jogadores, tem uma torcida que apoia, e tá aí, líder do Campeonato Brasileiro, não sei se vai se manter até o final do Campeonato Brasileiro, pega o Corinthians agora na Sul-Americana, não sei se vai se manter, mas tá aí, é um exemplo de administração, exemplo de competência dos dirigentes que estão lá, e fazendo o Fortaleza ter esse papel tão bacana. Ontem falamos, um dos jogadores mais comemorados por vocês foi o William Gomes, que renovou o contrato, assinou uma renovação até o final de 2028, é o contrato mais longo, ainda bem, né, pelo menos é um jogador que não vai sair de graça, como tantos outros, que o São Paulo investe, e aí não administra, o cara não quer ficar, não amarra bem o contrato, o cara vai embora de graça, casos do Hélito e do Juan, mas pelo menos o William Gomes foi elogiado pelo Lucas, e fica, tem, renova o contrato, vai ficar até o final de 2028. E o Zubeldinha, na entrevista coletiva, elogiou o menino, elogiou os garotos, elogiou o time, elogiou o comportamento do time, disse que, uma coisa, uma informação me surpreendeu, é lógico que, eu acho difícil que isso aconteça, mas ele disse que não conhece, desconhece todos os relatórios médicos e prazo de volta de jogador, porque ele foi perguntado do Igor Vinicius e ele respondeu isso, desconheço todos os relatórios médicos e não sei falar de prazo. Estranho, o técnico do São Paulo não sabe quando que o jogador, a condição do Igor Vinicius, por exemplo, não sei. Pra mim, gente, pra mim, desculpa, pra mim tudo continua um mistério, tudo continua envolto de uma nuvem de, a gente nunca sabe o que acontece, não sabe, o jogador tá machucado, se não tá, um jogador tá machucado e ninguém fala, aí o outro tá machucado, a gente não fica sabendo, aí o outro tá com um problema de medo de sofrer lesão, aí é o sexto jogo que o Igor Vinicius não é relacionado, pra mim tudo continua numa névoa, nunca, essa gestão não é transparente, a gente nunca fica sabendo de nada, esses médicos nunca dão a cara tapa, nunca aparecem, tem 22 milhões de torcedores aí que eles não querem nem saber de informar, não tão nem aí, então ele disse que ele não sabe. E aí, sobre reforços, ele falou que não sabe de nada, de nenhuma negociação que tá acontecendo sobre reforços, isso eu acho que até é um despiste, né, porque não é possível que não tenha, e eu já quero falar pra vocês sobre essa questão de reforços aí. Sobre o esquerdo, o lateral que teve uma piora no estado de saúde, o Zubildia falou que o elenco tá super abalado com o que aconteceu. Ontem lá no jogo, eu não vi, né, porque tava, não dá pra perceber, o Michel Araújo saiu aos prantos, que Michel Araújo é uruguaio, né, saiu aos prantos por saber da piora do estado de saúde do esquerdo, que ele teve, né, piora no comprometimento cerebral, a situação dele é gravíssima. E o secretário nacional de esportes do Uruguai, o Sebastião Balzá, disse durante a participação do programa de televisão que ele foi detectado uma arritmia cardíaca nele há 10 anos, no esquerdo, quando ele jogava no Atlético Serro. E aí o secretário do esportes falou que ele esperava que ele fosse tratado e tudo, né, esse problema ia ser resolvido. 10 anos, então, ele já apresentou problema. Um estado gravíssimo de saúde. E aí o Alejandro Balbi, que é o presidente do nacional, ele expressou a enorme gratidão que ele tem, que ele criou, pelos jogadores do São Paulo, pela preocupação com o esquerdo. Não só pela homenagem que fizeram ontem. Por exemplo, o Caleri e o Rafinha todos os dias vão pro hospital, pro Albert S visitar o esquerdo pra saber como ele tá. O Caleri se colocou à disposição pra julgá-lo no que foi preciso, pra ajudar as pessoas que tão aqui lá do Uruguai. O Rafinha também. Então, esse, o Alejandro Balbi, o presidente do nacional, me elogiou muito a postura dos jogadores do São Paulo, que a gente tá vendo, né, toda a preocupação. O Caleri foi um exemplo pra mim. O Caleri, o Lucas, agora que eu fiquei sabendo do Rafinha, todos os jogadores, né, Michel Araújo, todos, todos os jogadores. A gente sabe do Lucas orando, segurando na chuteira do pé, quando ele tava caído no campo, orando. O Caleri, o que falou depois do jogo. Agora, indo no hospital, Rafinha, Michel Araújo, a preocupação total. Só que esse Alejandro Balbi falou que ele não recebeu nenhum contato da direção do São Paulo. Os dirigentes do São Paulo não entraram em contato com ele. Então, ele enalteceu só os jogadores. Então, aquela história, né, o presidente do São Paulo, que adora aparecer, aí posta videozinho na frente do hospital pra fazer a graça dele. Mas pra acompanhar, pra ver, pra saber se tá acontecendo alguma coisa. Não sou eu que tô falando, tá, gente? Não há implicância nenhuma. Quem falou isso foi o presidente do Nacional. Ele elogiou os jogadores do São Paulo, disse que será eternamente grato aos jogadores do São Paulo pelo comportamento que eles estão tendo, com a preocupação que eles estão tendo com o esquerdo, mas que não recebeu nenhum comunicado, nenhuma ligação, nada de nenhum dirigente do São Paulo. Bom, vamos falar de contratação, gente. Gente, antes, só uma informação, a Comebol divulgou as datas do jogo da Libertadores contra o Botafogo, tá? Anota aí na sua agenda, ó. O jogo de ida, 18 de setembro, lá no Rio de Janeiro, 9 e meia, e no jogo de volta, 25 de setembro, 9 e meia também, aqui em São Paulo, tá? Então, anota na sua agenda aí, chegando esse jogo difícil, o jogo do ano, né, o confronto do ano até agora contra o Botafogo. Olha só, gente, o Zubel Dia falou que não sabe nada de reforço. Ontem, quando acabou o jogo, a gente fica ali no setor de imprensa e tem um grande amigo, o Ramone Ártico, da São Paulo Digital, e a gente ficou conversando ali, depois, a gente desmontava os equipamentos, a gente sempre fica trocando ideia ali, o Ramone é um cara que eu gosto muito, o cara é muito sério no jornalismo esportivo, muito sério pelo comprometimento que ele tem com o São Paulo, trabalhava com o Hit, que infelizmente faleceu, e a gente sempre fica conversando, a gente se cruza, fica batendo papo ali. Ele falou assim, Barolo, eu fiz uma conta, ele até usou uma expressão engraçada, ele falou assim, eu fiz uma conta de padaria aqui, o São Paulo ganhou nos últimos dois meses, mais de cento e tantos milhões, porque aí ele fez a conta ali, ele fez a conta de venda de Diego Costa, venda de David Neres, bilheteria, só no jogo contra o Nacional deu quase seis milhões de bilheteria, ele fez vários, aí patrocínio pontual que o São Paulo teve, a venda lá do Sara, ele computou mais de cem milhões de grana que o São Paulo arrecadou nos últimos dois meses, e a gente ficou trocando ideia, ele falou assim, eu fico me perguntando, Barolo, pra onde foi esse dinheiro? Será que o São Paulo não tem condições de tirar 15 milhões e 20 milhões e comprar pelo menos o lateral esquerdo? Porque não dá pra entender, não é, ah, não tem dinheiro, o clube não tem dinheiro, o clube não arrecada, ah, a torcida não comparece, não vende jogador, não tem patrocinador, não, tem tudo isso, e onde tá indo esse dinheiro? O Alexandre fechou com o Flamengo, aí já tem gente colocando o vilão da história, o Alexandre, ele quis ir pro Flamengo, mentiu pra torcida do São Paulo, como mentiu pra torcida do São Paulo? O Alexandre nunca falou nada que vinha pro São Paulo, quem falou foi o Casares, disse que a primeira proposta que ele ouvia era do São Paulo, isso não quer dizer nada, a primeira proposta que ele vai ouvir do São Paulo quer dizer o quê? Não quer dizer nada, que a segunda foi do Flamengo, que paga mais, porque tem condição de pagar mais, e o cara foi pro Flamengo, sendo que ele ia ganhar o triplo do que ele ia ganhar no São Paulo, então, eu acho que tem que prestar atenção, você que acompanha a rede social, que segue páginas, algum determinado jornalista, tem que ver quem é o vilão da história, quem que mentiu pra torcida do São Paulo? Foi o Alexandre que mentiu, ele disse que vinha pro São Paulo, que tava tudo certo, e agora ele deu pra trás e foi pro Flamengo? Ou o presidente do São Paulo que falou, não, estamos conversando, Alexandre, é a primeira proposta que ele vai ouvir do São Paulo, não sei o quê, e o cara foi pro Flamengo, então, mas essa nem é a questão, o que eu quero saber assim, não daria pra separar de todo esse dinheiro que entrou aí, que tá entrando, que continua entrando, porque você vai ver semana que vem aí no jogo contra o Atlético, amanhã, quarta-feira o jogo contra o Atlético, quanta gente vai estar no Morumbi, você vai ver no jogo contra o Botafogo, quanta gente vai estar, só de arrecadação aí é mais de 10 milhões a posto, então não tem dinheiro pra contratar um lateral esquerdo, e eu senti que o Zubeldia tá incomodado com a falta de elenco, falaram pra ele comparar os outros elencos que ganham, que tem mais dinheiro, que contratam, ele falou, não dá pra comparar, não tem como comparar, a gente tá tentando fazer o melhor que a gente tem aqui, e aí, sob informação de reforço, tem história lá do português do Napoli, que também até agora não se decidiu, não se bateu o martelo, e por enquanto nenhuma negociação, ontem a gente jogou com dois laterais improvisados, a gente tem vários jogadores de meio de campo machucados, a gente não tem volante de marcação, porque emprestou o Luan, por exemplo, por vitória, não sei se ele seria a solução do problema, mas eu tô falando dessa gestão de elenco, e quem tá sofrendo com tudo isso é o técnico do São Paulo, é o Zubeldia que tá sofrendo com tudo isso, então, eu tô esperando, a gente tá aguardando, porque agora, que nem a gente tava conversando ontem, agora funila tudo, agora que é a hora da verdade, agora você pode disputar no Campeonato Brasileiro, passar de fase na Libertadores e Copa do Brasil, que é onde o dinheiro entra, que aliás entrou no ano passado, aí, eu esqueci de falar, ainda entrou a grana que a gente comentou na sexta-feira, da premiação da Libertadores ainda, da premiação da Copa do Brasil, que foi passando de fase, da Libertadores só por ganhar em casa, só por estar nas oitavas, agora tá nas quartas, tá entrando dinheiro pra caramba, e o São Paulo não tem dinheiro pra contratar, não vai contratar jogador? Essa é só a minha opinião, quero muito saber a sua, não tem nada de perseguição com o presidente, é cobrança, gente, é cobrança, a gente precisa cobrar, não é só ficar batendo palma, que nem boba alegre, que tem que cobrar, tem que elogiar, por exemplo, a questão do contrato atual, de você ter patrocínios pontuais, mérito pra gestão, mérito pra gestão, eles que estão trazendo os patrocínios lá, que fizeram pra gola da camisa, eles que estão trazendo, é pontual, beleza, a venda de David Nineris, por exemplo, Sarah, não tem nada a ver com eles, eles venderam, o São Paulo vendeu, eles estão lucrando agora, mas venderam bem o Diego Costa, que eu acho que foi uma ótima venda, então, quando é mérito, a gente elogia, mas quando tem que cobrar, a gente cobra, não é uma questão, não é oito nem oitenta, a gente está analisando a situação do São Paulo, vivo em três competições, com o elenco talvez mais desfalcado de lesões, que a gente sabe como é que não é transparente essa questão de lesão no São Paulo, e a gente está tendo, a gente está chegando nas competições, e lutando contra adversários que estão contratando, que estão investindo, eu estou questionando, aonde está o dinheiro, aonde está o dinheiro que está entrando, porque a torcida do São Paulo tem boa parte nessa colaboração dessa entrada de dinheiro. Então, meus amigos, vamos ver o que acontece, eu estou agora dando as informações, amanhã a gente volta, está com o nosso comentando comentários, porque eu quero sempre prestigiar os amigos, eu peço para vocês comentarem, muita gente comenta, aliás, muito obrigado, mais uma vez agradeço, like, comentários, muito obrigado mesmo, porque vocês são parceiros da gente. E aí, só para finalizar, aquele anuncinho da Golcase para você, para você aproveitar as promoções usando o cupom GOLBAROLO, tem aqui os produtos que eu sempre deixo aqui para você conferir, você usa o cupom GOLBAROLO, você tem um monte de privilégios também, de desconto também, pagar mais barato, são produtos excelentes da Golcase, você sabe o quanto eu me elogio, porque eu gosto mesmo, e você vê que os produtos estão aqui, eles ficam aqui todos os dias comigo, e ontem eu brinquei que eu peguei a garrafa, que eu estava comigo no Murumbis e falei que tinha colocado gelo quando saí de casa e ainda tinha gelo, aí o cara falou assim, você não colocou gelo na hora gelo do estádio, ela ficou ali paradinha, congelou, é, bem capaz mesmo, então se aproveita, daqui a pouco tem QG Tricolor, eu tenho um compromisso agora à noite, eu vou tentar chegar, eu chego sempre mais tarde de segunda-feira por causa desse compromisso, mas eu vou tentar chegar, se eu não chegar, está lá a Jova, a Tecla, os Drex, o Acer, eu vou comentando a rodada, fazendo já as projeções para as próximas fases, peço para você sempre acompanhar os meus amigos queridos que estão aí, que fazem esse trabalho com toda a dedicação para você, tá bom? Então, amanhã espero vocês, amanhã a gente faz, à tarde a gente faz o comentando comentários, e à noite fazemos o pré-jogo, que quarta-feira já estou lá no gelado, espero que não esteja tão gelado no Murumbi de novo, para acompanhar esse jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, certo gente? Uma ótima semana para você, não preciso nem falar, né, o quanto eu desejo que a sua semana seja abençoada, seja protegida, que você tenha muitas realizações e muitas bênçãos na sua vida, está aí a camisa do Rafinha, se inscreva no canal para você concorrer, deixe seu like, seu comentário, participe e a gente vai junto acompanhando o Tricolor, cobrando, comemorando, elogiando, criticando, sempre juntos aqui, tá bom? Fique com Deus, na Jaleninha agora vai entrar o vídeo da análise do jogo, caso você não tenha visto, fique com Deus, forte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, tchau, tchau.